O que é um carro conservado na sua opinião? Na minha opinião é um carro com lata boa, pintura boa, pneu bom, motor bom, estofamento bom, né? E suspensão boa, freio bom e algumas coisas a mais. Isso é um carro que eu posso considerar que seja um carro bom, um carro conservado. Alguém lá nos vídeos, lá do comentário, lá do último vídeo que eu postei, disse que na cidade dele existe carro conservado por R$ 2,500. Aí eu volto naquela mesma tecla. Carro conservado tem que ser desse jeito, aqui ou aqui, para melhor. Assim que tem que ser um carro conservado. Ele chama Jorge, está lá nos comentários lá. Ele quis dizer que na cidade dele tem carro por R$ 2,500. Não tenho tempo para falar para ele, porque minha cidade tem carro por R$ 500, só que com coisa para arrumar. Eu não estou comparando o carro com coisa para arrumar com carro perfeito. Porque eu fico encabulado com a falta de noção do povo. Porque para eles, tanto faz um carro desse jeito ou aqueles tudo arrebentado, é a mesma coisa. Se uma pessoa chega para mim e fala, esse carro aqui vale R$ 2,500, o que eu vou entender? Eu vou entender que ele não gosta desse tipo de carro. E o que eu vou fazer com pessoa que não gosta desse tipo de carro? Exemplo, eu não gosto de Fiat R$ 147. Vamos supor que tem um ali na esquina por R$ 200. Eu não gosto, o que eu vou fazer com Fiat R$ 147? Não gosto, para mim não vale nada. Mesma coisa, esse aí vale R$ 2,000. Bom, se você achou que isso aqui vale R$ 2,000, significa que você não gosta. Então não tem necessidade da sua presença no canal, certo? Agora, se você me falar que você comprou um carro desse por R$ 2,000 para arrumar, arrumar, aí está certo, né? Comprou R$ 2,000 para arrumar. Então, eu quero falar o seguinte, a pessoa que diz que um carro desse custa R$ 2,000, ou ela não gosta, ou ela não entende, certo? Então, quem tiver um carro desse por R$ 2,000 para me vender, eu compro na hora. Carro para arrumar, aqui na minha cidade, compra por R$ 500, certo? Mas o que eu quero falar é o seguinte, quanto que eu paguei nesse carro, você já sabe, né? Comprei por R$ 4,500 e ele me está por R$ 15,000 e não está do jeito que eu queria ainda. Mas eu não falei quanto que eu paguei nesse daqui. Esse carro aqui, eu comprei ele exatamente, somando o que eu comprei, que eu gastei com a viagem para buscar o carburador e a bomba de combustível, foi R$ 12,000, ou seja, esse carro aqui que eu comprei por R$ 12,000 ficou mais barato do que esse aqui que eu comprei por R$ 4,500. A diferença é que esse aqui por R$ 12,000, eu não precisei gastar dinheiro com ele, que é que eu gastei um carburador e uma bomba de combustível, que é que eu gastei com esse aqui o carro inteirinho e ainda não ficou do jeito que eu queria.